Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça Não há recordação, que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim Já teve a sensação, que amava com fervor Já teve a ilusão, que tinha um grande amor Talvez alguém pensou, no amor que eu sonhei E que perdi também, e assim, fiqui na vida Ninguém é de ninguém Obrigado por assistir! Já teve a sensação, que amava com fervor Já teve a ilusão, que tinha um grande amor Talvez alguém pensou, no amor que eu sonhei E que perdi também, e assim, fiqui na vida Ninguém é de ninguém Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!